Brother, que saudade, há quanto tempo a gente não se vê No livre-arbítrio escolheu ir à luta por si só Arriscou tudo em outra direção Resolveu pagar um preço, correr o risco de se machucar Me perdoe, brother, sei que não devo pressionar Você sabe o que é certo e o errado, não me deve explicação É a vontade de ter você de novo aqui De ouvir no velho violão sorrir e chorar Não importa o que você fez Ou o que fizeram a você Importante é o que Deus quer fazer Se você deixar, se você quiser Seu lugar é que em sua casa é só voltar Se você quiser, se você voltar Seu lugar ainda está guardado Junto ao Pai Brother, que saudade, há quanto tempo a gente não se vê No livre-arbítrio escolheu ir à luta por si só Arriscou tudo em outra direção Resolveu pagar um preço, correr o risco de se machucar Não importa o que você fez Não importa o que você fez Ou o que fizeram a você Importante é o que Deus quer fazer É uma luta por si só Quem se vê Quando está guardado Se você deixar, se você quiser Seu lugar é aqui em sua casa, é só voltar Se você quiser, se você voltar Seu lugar ainda está guardado junto ao Pai Seu lugar é aqui em sua casa, é só voltar Se você quiser, se você voltar Seu lugar ainda está guardado junto ao Pai Se você deixar, se você quiser Seu lugar é aqui em sua casa, é só voltar Se você quiser, se você quiser